O jornalista Marcos Mello com a Política Dinâmica Alô, alô Governador, muito boa tarde a todos Não vai haver vacina para todo mundo de uma vez só As vacinas vão chegar paulatinamente Ao mesmo tempo, o governo do senhor foi visitado duas vezes na última semana pela Polícia Federal Acusações de desvio, de esquema, um prejuízo que talvez direto seja de 20 milhões de reais pelo menos Algumas das pessoas estavam até aqui ao lado do senhor, inclusive o seu secretário de Estado da Saúde Partindo daí, três questões O que o senhor ou o seu governo está fazendo para dar mais transparência ao uso desses recursos da Covid? De que maneira o senhor encarou essas operações da polícia? E como garantir à população que conhecidos, esposas, parentes de deputados e secretários Não recebam vacinas, primeiro que outras pessoas comuns do povo Primeiro, a verdade sempre vence Tem aqueles que acreditam nos espetáculos E acreditam em femininos Acreditam nessas coisas Eu acredito na verdade E a verdade é que aqui no Piauí Trabalhamos seguindo a legislação Seguindo a lei Assim como essas que você falou Durante a minha vida inteira Eu administrei cerca de 160 bilhões de reais Cerca de 160 bilhões de reais Desde meu primeiro mandato em 2013 E posso lhe afirmar Seguindo a lei Com honestidade Porque só tem um compromisso meu Para essas jovens que estão aqui do meu lado E para os meus filhos De nunca deixar de olhar nos olhos dela e deles E nenhum que vergonha Do pai, do marido ou do avô que tem Seguirei com os filhos da legislação Da mesma forma Tudo que defendemos desde o início É o plano nacional de imunização É o plano estratégico de vacinação E é ele que vamos seguir O papel da União e do Estado É esse que estamos fazendo De assegurar, de garantir as comissões de vacina Vai caber a cada município A exemplo do município de Teresina Os 224 municípios A vacinação E pode ter certeza Eu conheço as equipes que estarão empenhadas Nesses 224 municípios Vou seguir o critério Como sempre seguiram Em todas as vacinações que já fizemos Com um objetivo só Garantir a imunização do povo do Teal Pode acreditar Muito obrigado